Oba, tudo bom? Seguinte, esse é um vídeo dando um update, pra quem não sabe, update é atualization, tá? Atualização em inglês. É, vai ser um vídeo de update pra vocês sobre como vai ser o bagulho aqui no canal. Eu sei, eu sei que no fim da série de Little Nightmares 2 eu disse que ia fazer uma série de Owlboy, mas a esse ponto vocês já devem saber que não dá pra acreditar em mim, nada que eu falo, não, não pode acreditar. Eu realmente ia fazer uma série de Owlboy, mas aí surgiu uma oportunidade de emprego e eu tive que aceitar, né? Quem diria, tô trabalhando. Comecei a trabalhar editando um vídeo pro maluco gringo que faz vídeo de Pokémon Unite. Inclusive eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada pra ver o trampo do lama que vos fala. Mas é isso, eu quero voltar a gravar sério pra esse canal, eu já tô de olho até em outros três jogos que possam ser a próxima série, talvez, não sei, quem sabe. Mas, no momento eu tô viciado em Zelda. E tô fazendo live e postando no canal de live. E eu vou deixar também na descrição o canal de live, pra quem quiser dar uma olhada em JV jogando Zelda. E quando eu terminar o Zeldinha, aí sim eu vou voltar a gravar séries e tudo bonitinho pra esse canal aqui, pelo menos é o meu plano. Só que eu não vou ruxar o Zelda, porque é o jogo da minha vida e eu me divirto muito jogando esse jogo e eu consigo passar horas só fazendo nada naquele jogo, é incrível. Só que quando eu terminar o Zeldinha, eu vou voltar a editar e postar séries aqui nesse canal, porque é o que eu quero, é o que eu gosto de fazer. Pode ser daqui uma semana, pode ser daqui três anos, pode ser daqui 79 dias, ninguém sabe, mano, ninguém sabe, é o mistério, é o mistério da vida. Mas é isso, eu só queria avisar vocês que esse canal não morreu pra sempre, só tá passando por uma fase, um hiato, né? Já ouvi vários hiatos nesse canal, mas, mano, é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui e é nóis, mano, eu vejo vocês no próximo vídeo, é nóis, tchau.